Pessoal, olha só que bacana. Eu tô aqui na casa da Maísa Silva. A Maísa que é a estrela do SBT. Muito obrigada, querida, por receber a gente aqui na tua casa. Tô até gelada, nervosa. Tô muito emocionada, querida. E eu trouxe uma coisa pra você, eu quero te dar. Deixa só. É só uma lembrancinha pra você guardar no coração. Pode abrir? Ai, obrigada. Que lindo, amei, eu adoro. É só um carinho de agradecimento. Muito obrigada. Tô feliz porque a gente tá aqui. Imagina quantas crianças gostariam de estar aqui no meu lugar, né? A Maísa tem um carisma incrível. Começou na estrada, na TV, com apenas três aninhos de idade. É muito bonito, porque com um aninho de idade, a Maísa tava me contando aqui, ela já olhava pras câmeras, já sorria. Inclusive me deu uma aula que disse que ela tinha essa desenvoltura toda pra falar em frente às câmeras, né, querida? Como é que... Vamos fazer um apanhado rapidinho de como começou a tua história na TV. Todo mundo lembra que começou no Raul Gil, mas como a gente tem muita coisa pra contar, é um apanhado pra quem não conheceu a tua história lá atrás, né? Primeiro, a minha vitrine foi o Raul Gil, ele abriu portas pra mim. Aquela experiência, sabe? Aquele gostinho de televisão, eu gostei bastante. E aí eu recebi a proposta da SBT e foi algo que eu sempre sonhei. Eu sempre ligava pro Bom de Companhia e eu nunca imaginei um dia estar apresentando aquele programa. Que parecia tão impossível pra mim, sabe? Você sonhava, né? Sim, eu sonhava, sim, sim. E hoje você tá agora com um projeto novo, né? Uhum, atuando. Vem atuando na... Vem não, né? Tá se preparando pra atuar agora na Patrulha Salvadora. Uhum. É, após gravar a novela Carrossel, que foi uma experiência que eu adorei, eu peguei gostinho por atuar também. A Valéria, pras meninas que curtem e eu adoro o teu trabalho. Isso, a Valéria. E a Valéria vai estar de volta, gente, os sábados, todo sábado, às oito e meia da noite, Patrulha Salvadora, um seriado novo. Que é um novo formato do Carrossel. É, um novo formato do Carrossel e nós vamos estar com forma de super-heróis. E que é da autoria da Iris Abravanel, é isso, parabéns e muito obrigada ao SBT por terem autorizado, enfim, a entrevista. E, querida, o A Patrulha Salvadora, eu vi que ela é baseada nos desenhos animados, né? Como, por exemplo, Scooby-Doo, que é a aventura, né? O tempo todo. O detetive, sim. É uma série completamente diferente de coisas que existem aqui no Brasil, a desenhos, a programas. É completamente focado em aventura, em diversão e em prender o público na telinha, sabe? E uma produção incrível, pelo que eu vi, né? Uma produção, uma superprodução mesmo. E tem tudo pra continuar dando certo, né? Que bacana, e vocês têm superpoderes, né? Sim, temos superpoderes. Eu vi uma entrevista que você deu pra Marília Gabriela e eu fiquei impressionada, porque é gostoso de ver, né? Inclusive, porque eu imagino, Maísa, que você tenha vindo de uma formação humilde e tudo mais. E a tua vontade em aprender é lindo de ver. Obrigada. É o que a gente sempre pode aprender, né? E a Maísa é muito inteligente, muito focada, determinada. Obrigada. E eu vi que você foca na escola, diz que agora não é hora de namorar, é isso? Não tem namorado? Eu não penso nisso, porque eu falo assim, a infância é uma fase tão importante na vida, que os meus pais sempre falam, que a infância é a melhor fase da vida. Então, eu adoro curtir, ainda tem minha coleção de boneca lá em cima, que eu adoro. Adoro brincar com as minhas amigas. A gente tem um papo de menina. E hoje, qual que é a sua boneca favorita? A minha boneca favorita, eu tenho coleção de Monster High. Ai, que legal, já é febre, né? Pois é. E eu tenho o meu Shodok, a minha American Girl. Eu tenho uma que é maisinha, porque é parecida com... Ai, que bonitinha. Tem caixinho também? Não, eu fiz sem caixinho. É parecido com a Valeria, né? Agora é só na chapinha. Uhum. Eu quero saber um pouquinho de você. É uma comida predileta. Ai, eu adoro todo tipo de comida. Gosto de comida japonesa, de comida caseira. Comida da mamãe, da vovó. Que delícia, né? Não tem igual, né? É. Uma viagem que você mais gostou, que você tem vontade ainda de fazer? Disney. Ai, eu adoro. É? Você já foi bastante pra Disney? Já fui duas vezes, mas eu pretendo ir muito mais. E o seu inglês? Pratiquei por alguns anos. Agora eu... Nesse momento eu estou sem fazer inglês, né? Mas eu só faço no colégio agora. E eu que sou a tradutora dos meus pais lá. Porque eles não falam inglês. Olha só que exemplo. Já falo. Que gostoso. E você ainda canta? Eu ainda canto. O meu último álbum foi alguns anos atrás, quando eu ainda usava caixinhos. Mas eu tenho projetos pra estar voltando a cantar. E no Carrossel eu fiz algumas músicas pra novela também. Eu cantei Varinha de Condão e Pertinho de Mim. E eu adoro cantar, dançar, atuar. Você atua e interpreta o tempo todo, né? Pois é. Eu ficaria aqui bastante tempo conversando com a Maísa, porque ela é uma simpatia. E a gente aprende o tempo todo com ela. Mas o nosso tempo é curtinho. E o dela também. Ela tem que voltar. Já me contou umas novidades. Você vai lá pra escola agora. E eu vou pedir pra Maísa indicar bem. Bom, daqui de Afavili eu indico bastante um lugar em que eu me reúno com as amigas. Que é o shopping em Guatemi. Eu sempre estou lá pra assistir cinema, que eu adoro. A gente vai lá passear, pra ficar conversando mesmo. É um lugar tranquilo. Ah, tem vários lugares também. Eu não sei, só um lugar assim. Tá ótimo. E a gente indica bem, então, a Patrulha Salvador. Tá todo mundo convidado a assistir e prestigiar o trabalho desse talento incrível que é a Maísinha. Ah, muito obrigada. E Isa, posso te dar um abraço? Claro. Muito obrigada. Eu adorei. Eu também. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.